O que é o gráfico de linha? Ou em curva, como queiram, tá bom? Então, tomando esse exemplo aí de referência, a gente faz o seguinte. Perceba que ele já está todo digitado aqui no próprio Excel. Vamos marcar aqui, né? Podemos marcar só de 1987, 92 e com os respectivos valores. Vamos aqui em inserir, tá? Estou usando o Excel 2010. Aí você vem aqui em linhas, escolhe o primeiro modelo. Aí a gente vai vir aqui e vai estar trabalhando em selecionar dados. Aí a série 1 você remove. Aí fica ok. Aí o gráfico já pegou um formato que a gente deseja. Agora a gente vai estar trabalhando no layout. Aí você vem aqui, ó lá. Aqui em cima, layout. Beleza. Então, por exemplo, isso aqui que é a legenda, não precisa nenhuma. O gráfico já aumentou. Vamos ao título do gráfico. Vamos colocar acima do gráfico. Aí você vem aqui, deixa eu pôr ele aqui um pouquinho para o lado. Vamos copiar esse texto aqui, né? Ctrl C. Vem aqui, marca aqui o itauntículo. Ctrl V. Produção brasileira de óleo de 1987 a 82. Já partir desse... Opa! Está só no Enter. O que mais a gente pode estar fazendo dentro do layout aqui agora? Você pode vir aqui e se quisesse colocar o título dos eixos. Vamos colocar o título do eixo vertical. Vamos pôr ele girado. Então vamos escrever. Está aqui, ó. Vamos escrever mil toneladas. E dou Enter. Já apareceu aqui no cantinho, ó. Mil toneladas. Título do eixo horizontal. O eixo horizontal... São os anos. Não vou colocar, não. Eu vou vir aqui, ó. Em Design. Selecionar dados. Olha lá. Lá está escrito 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou vir aqui em Editar, ó. Editar. Aí vou marcar aqui. E dou OK. Perceba que já alterou. OK de novo. Perfeito. Então está bacaninha. O que é que... Aí algumas coisas a gente tem que ajeitar. Por exemplo, não dá para pôr aqui. Não tem o comando de pôr... É... Fonte. Deveria ter ali. Mas como não tem, o que é que a gente vai fazer? Você vai vir aqui em Inserir, Caixa de Texto. E aí você cria uma caixa de texto aqui no cantinho. Ela está ali. Aí você põe a letra que quiser. O porial. Vou diminuir um pouquinho. E aí eu vou vir aqui. Vou copiar isso que está escrito. E volto para dentro da caixa aqui. E... Opa. Errado. Control C. Fechar. Control C. Volto para dentro do gráfico. Procuro aqui. Não está dando certo. Então eu vou dar um escape aqui. Agora eu perdi a caixa de texto. Acontece. Vamos lá de novo. Inserir. Caixa de texto. Vou montar ela aqui. Vamos escrever. Fonte. A. Gru. Palma. Beleza. Vamos aqui diminuir aqui. E aí você pode marcar o texto. E diminuir o tamanho do texto. Vamos pegar bem pequenininho. Aí a gente põe ele bem no cantinho aqui. Aí. Olha lá. A fonte já ficou ali embaixo. Então a gente já tem tudo o que a gente precisa. Se você quiser alterar a funda, alterar a cor aqui, tudo tem jeito. Mas a gente recomenda não ficar mexendo muito no gráfico não. Tá bom? Então aí já tem todas as informações, né? O título. Produção brasileira, né? Onde? De óleo, dendê, o quê? Quando? As informações aqui. As linhas de grade. Mil toneladas. Aqui. Nem precisa colocar que são os anos. Que a gente já sabe que é. Então o gráfico já ficou bacana. Você faz assim. E aí, se você quiser colar ele no Word. Deixa eu abrir um Word aqui. Ficou até na postila aberta aqui. Então. Dá a luz, enter. Aí você vem aqui. Seleciona. Dá Ctrl C. Vai pro Word. E ali. Eu recomendo você vir e colar assim, ó. Como imagem. Porque se você der colar, ele cola como um arquivo do Excel. E se você deletar o arquivo do Excel lá que você fez o gráfico, depois some todas as informações. E aqui ele foi colado como imagem. É sempre melhor fazer assim. Tá legal, pessoal? Então tá aí o primeiro exemplo de como fazer um gráfico de linha ou de curva. Tá bom? Até mais. Continua estudando aí com a nossa postila, hein? Tchau. 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 Tchau.